Presidente, certamente as galerias devem estar pensando o que a base do governo está tramando aqui nesta conversa. Senhores, por favor, temos um deputado na tribuna, deputado Edgar Preto. Senhora, por favor, nós temos um deputado na tribuna, senhora. Deputado Edgar Preto, a tribuna está à sua disposição pelo período regimental. Obrigado, presidente. Estimados amigos e amigas, o nosso debate aqui se dá sobre concepção de Estado. Qual o Estado que nós achamos que é o Estado suficiente para a população? Aqui nesta roda, que está formada aqui, em sua grande maioria, está uma visão de que saúde, segurança, educação têm que garantir um básico e, mais qualificadamente, essas políticas devem se dar para quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro paga, quem tem dinheiro tem, quem não paga não tem. E é dessa forma, senhores, que vai se aumentando a desigualdade aqui no nosso Rio Grande do Sul. É esse pensamento que o Estado precisa se afastar da prestação dos serviços, que aumenta as desigualdades regionais. E quem está falando aqui não é uma fala somente de oposição. Estamos falando aqui sobre comparação de projeto de governo. Aqui está um deputado que já foi base governista nessa Casa. Aqui está um deputado PT que foi base do governador Tarso Genro. Governamos em crise, governamos em crise, porque essa crise já faz 43 anos que existe e nós somos deficitários. Mas como é que pode, se no governo do PT, do Olívio e do Tarso, nós não atrasamos salários? Como é que, no governo do PT, nós pagamos em dia, nós demos aumento, nós fizemos concurso público, nós investimos na agricultura, na agroindústria, na indústria? Como é que, no governo do PT, nós pagávamos a dívida com a União? Como é que, no governo do PT, nós não aumentamos impostos? Alguém poderá dizer, mas pegaram os depósitos judiciais na mesma proporção que o governador Sartori pegou. Aqui está, senhores, uma aliança dos perdedores e dos ganhadores. O MDB perdeu essa eleição e passou a campanha se defendendo do Eduardo Leite, que atacava o MDB, que dizia que o MDB precisava tirar, se movimentar, tirar o bumbum da cadeira, dizia ele para o Sartori, e resolver as coisas. Pagar em dia o salário, dizia ele, é só organizar o fluxo de caixa. O MDB perdeu a eleição e se abraçou com o seu algoz. O MDB se abraçou com o Eduardo Leite, gente. Agora pode fazer uma emendinha aqui, acolá, dizer que são progressistas, que são do diálogo. Eu chamo isso da pequena política que confunde os eleitores, que troca voto nessa casa para o CC. Troca-se voto nessa casa para o CC. A imprensa gaúcha divulgou que na véspera da votação, Zero Hora divulgou no dia 2 de setembro de 2019, na véspera da votação, para autorizar a venda da CE da Sulgaz, da CRM, 90 cargos de CC foram publicados no Diário Oficial. Sabiam, pessoal, na véspera da votação da privatização da CE da Sulgaz, CRM, 90 cargos de CC no Diário Oficial. Quando o governador começou a divulgar que ele ia mandar esse pacote para casa, sabe qual é o agrado que ele fez para os deputados da sua base? Emenda parlamentar. Um milhão para cada deputado fazer um agrado para a sua base. E certamente, deputados, vocês devem estar pensando, e agora? Eu fico com os CCs? Eu me calo, eu me curvo para essa emenda de um milhão de reais por ano? Ou eu fico com a opinião da maioria dos gaúchos e gaúchas? Os deputados devem estar pensando, mas e agora? O meu vereador que me apoia no meu município, que eu faço voto, está pedindo para que eu vote contra. O ano que vem tem eleição dos vereadores, prefeitos, e certamente os deputados estão pensando, mas e agora? Será que o meu vereador vai querer que eu vá lá lhe apoiar porque eu vou votar contra os professores, policiais, servidores? Deputados e deputadas, e agora? Agora é a hora da verdade. Saibam, quem não sabe, ou está se fazendo desentendido, que não é só um ataque contra aqueles que estão há cinco anos sem aumento. Há 49 meses recebendo parcelado, não é só contra esse o ataque. É contra aqueles que precisam da saúde pública, da educação, da segurança. É contra a grande massa de gaúchos e das gaúchas. E agora, deputados, e agora, senhores deputados e deputadas, o que vocês dirão amanhã? Quando forem lá nos municípios, quando forem nas festas, nas confraternizações, fazer campanha para os seus prefeitos, vereadores? O que dirão? O que dirão? O que dirão? E essa é a hora que eu acredito que a grande maioria dos deputados e deputadas são responsáveis com o nosso Rio Grande do Sul, que pensem e ajam. Deem um voto não somente para os servidores, deem um voto para o bem do Rio Grande do Sul, para o povo trabalhador que precisa de políticas públicas. Muito obrigado. 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 Obrigado.